Tudo bem, estamos correndo, correndo Olá pessoal! Sejam bem-vindos de volta! Ana Cárteres, chef de cozinha, modelo, especializada em nutrição funcional e viajante E hoje eu quero compartilhar com vocês a minha viagem com a Jazz A gente está aqui no aeroporto A gente está aqui no aeroporto agora E vamos viajar de Nova York para Miami E eu vou compartilhar com vocês tudo sobre essa viagem de avião Espero que vocês gostem Um beijo e até mais! Tchau! 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 Tchau!